Mais um vídeo aqui no canal Escolhi e Opinei, eu já comecei gravando aqui, olha só, com as câmeras frontais aqui, ó, do iPad 9 e do iPhone 15 pra você ver, olha só, a câmera frontal que é de 12 megapixels do iPad 9, né? Então já surpreendeu aí também pra um iPad. Lógico, não vai ter a mesma estabilização, a mesma qualidade, olha só, a favor da luz aqui. É boa a qualidade? É muito boa, ainda mais quando a gente se fala de um tablet, do iPad, né? Ainda a favor da luz, olha só, a câmera frontal. Uma câmera de 0,5, né, que capta muito mais o ambiente, um ângulo bem maior. Eu esqueci agora se é 120 graus, eu esqueci agora quantos graus que é, eu acredito que seja até mais do que isso, que é diferente da câmera frontal do iPhone 15, até porque a câmera que tem na frente aqui do iPad 9 é como se fosse, não é a mesma, tá? Aqui a traseira aqui, ó, do iPhone 15, que é aquela que amplia mais, tá vendo? Tanto que tá lado a lado aqui o iPad com o iPhone 15 e você percebe que no iPad tá pegando mais coisas ao redor, tá vendo? O ambiente tá maior e aqui no iPhone 15, olha só como é que tá mais delimitado, né? Tá pegando menos coisa ao redor. Já gravando aqui com o iPhone 15 e o iPad 9, de 9ª geração, né? Olha só, logo no início ela já parou pra dar uma mijada. Então, filmando aqui com as câmeras traseiras desses aparelhos dispositivos, sim, eu sei que o foco do iPad não é ter câmeras boas, e sim câmeras auxiliares, e que no caso dos iPhones eles vão sim ter câmeras melhores. Só que pra gente ter uma noção, né? Vou gravar uns vídeos aqui, tanto com a câmera traseira, igual aqui do iPad 9, que é 8 megapixels, a câmera traseira e na frontal é 12 megapixels, é melhor sim na câmera frontal. Olha só a estabilização, caminhando aqui, pra você comparar aí lado a lado, gravando em Full HD 30fps. É o máximo da câmera traseira do iPad, Full HD 30fps, e do iPhone 15 é 4K 60, mas estou gravando aqui também em Full HD 30, né? Pra ficar, digamos, na mesma condição, pra você ter uma ideia. Até porque o iPhone 15 grava em 60fps Full HD também, só que aí se eu colocasse aqui em 60fps, aí na hora da edição do vídeo vai dar ruim aí, por causa dessa questão de frames do vídeo. E aqui, olha só, gravando com a câmera frontal aqui de ambos, iPad 9 na câmera frontal, 12 megapixels, e iPhone 15 na câmera frontal, 12 megapixels também. Só que as câmeras são diferentes. Porque a câmera do iPhone 15 é uma câmera normal, né? Que você encontra nos outros fones que seja. Já a câmera do iPad 9 é uma câmera daquela de 0,5, tipo o que tem na traseira dos outros aparelhos. Igual aqui, atrás do iPhone 15, nós temos essa camerazinha aqui, que é a 0,5. Já no iPad 9 nós temos na frontal. Por quê? Tem a opção de você ampliar, no caso, o ambiente. Que tem a função lá, se você usar o FaceTime, pra pegar um ângulo maior do espaço. Deixa eu... O que tem que pausar aqui pra tá mudando, é pra mim gravar com essa câmera na amplitude máxima de visão que ela captura. Parei o vídeo aqui, voltei a gravar, e essa é a câmera frontal do iPad 9, porque tava tipo cropado ali naquela forma que eu tava filmando, né? Do software aqui da câmera. E aí agora tá no ângulo máximo, e essa é o vídeo. Esse é o vídeo no ângulo máximo. E aí você percebe, ó, eu estou ambos aqui lado a lado, os smartphones lado a lado aqui. E o iPad 9 agora ele tá capturando, né? É um ambiente bem... Tipo, você vê mais coisa ao redor, né? Do que no iPhone 15 aqui, ó. A câmera captura mais. Olha só. Girando aqui, pra gente ver aqui, olha só. Contra a luz. Tá vendo que o iPhone tá trabalhando melhor? Pelo menos eu tô vendo na tela dos dois aqui. A favor da luz, até o iPad 9 fica bom. Só que quando você vira contra a luz, olha só. Né? Contra a luz. Aí o iPhone 15 acaba trabalhando melhor. E é lógico, né? Ele tem que trabalhar melhor mesmo, porque lançamento do ano, contra um iPad lançamento do final de 2021, mesmo se fosse do mesmo ano, o iPhone ele tem a obrigação de ser melhor, porque geralmente os smartphones, eles têm as câmeras melhores do que os tablets. Mas, não deixa de ser uma qualidade boa a câmera do iPad, né? Bem mais difícil de segurar agora, porque o iPad é bem maior, e eu estou aqui agora gravando com as câmeras traseiras. Esqueci de mencionar naquele momento ali que eu tava gravando com as câmeras frontais, é que a câmera frontal do iPad 9 grava em até Full HD 60 fps. Só na traseira que é Full HD até 30, que igual agora você tá me vendo em Full HD 30. Só que na câmera frontal eu não gravei em Full HD 60, porque justamente na hora da edição, desse probleminha de frames aí de tela, né? Porque 60 fps, 30 fps, aí vai dar um ruimzinho ali na edição do vídeo, né? E aí agora você vê aqui, ó, câmeras traseiras, lógico que a do iPhone 15 deve estar muito melhor, que eu não tô vendo agora, porque eu tô gravando com as câmeras traseiras. E vamos ver então contra a luz. Olha só, contra a luz. A estabilização, né, no caso do iPhone, é bem melhor também, nem se compara, é lógico, né? Porque é tablet. E é só uma referência pra você ver aqui as câmeras dos aparelhos. Eu não tô falando aqui, nossa, a câmera do iPhone 15 é melhor do que... Lógico, tem que ser. Eu já repeti isso várias vezes, né? E aí você vê também em relação à estabilização. As câmeras nos tablets, no iPad, por exemplo, vai ser só câmera auxiliar ali pra você tirar foto de um documento ou alguma coisa do tipo e não pra tirar fotografia e tal, igual um em um celular, né? Tanto que a gente vê, olha só, pelo menos aqui na tela de ambos aqui, até em um ambiente claro, igual eu tô filmando aqui agora, a gente vai ver uma certa diferença. Eu vou clicar aqui, que eu tô tremendo a mão aqui mesmo agora, pra conseguir chegar aqui na opção do tablet. Olha só, tem a opção aqui de duas vezes de zoom digital no iPad 9 e aqui, ó, de duas vezes no iPhone 15. Só que aqui já é um zoom mais que tem a qualidade, que tem uma certa qualidade que não perde a qualidade não, por causa da câmera de 48, se eu não me engano, são 48 megapixels, né? Já até esqueci. Então, e ainda o iPhone 15 tem essa opção aqui, ó, de 0,5, que justamente é a que tá na câmera frontal do tablet, né? Então é tipo que inverteu aqui. E é lógico, eu não posso deixar de falar, né? Vou deixar alguns links aí na descrição e nos comentários aqui desse vídeo de acessórios tanto pro iPad 9 e acessórios também pro iPhone 15 que eu já comprei aqui, testei e aprovei. E você comprando pelo link, você também ajuda aqui a manter o canal. E eu te vejo em um próximo vídeo aqui no canal Escolhi o Pnei.